E aí, rapaziada? Salve, salve! Tirando pro prejuízo de Rift aqui no celular do Quello. Não tenho ela ainda não, tô tentando pegar nível 10. Ué? Não, não é possível, velho. Alguma coisa errada, velho. O que foi, louco? Mano, esse pack teve um problema técnico aqui, velho. Eu acho que você vai tiltar, velho. Ah, mano. E que foi? Cara, eu acho que o meu jogo não baixou, velho. Não, você tá de brincadeira. Eu baixei, aí eu baixei a origem, aí eu entrei no jogo, Aí eu fechei o jogo, aí eu entrei na Steam E tava rolando que eu não tenho o jogo. Usa a linguagem de sinais. Ai, flechei! Tedo gordo. Ah, mano. Joguinho da hora, mano, pra jogar co-op, tá ligado? Eu preciso achar um novo melhor amigo gamer, velho. Ah, Pimp, não quero não, eu virei ator. Eu não sei nem se ele vê, mas se ele vê, mano, ele olha e já vira, volta a fazer o que tava fazendo. Cara, é demais. Esse tipo de atitude não dá, não dá. Vai, tira daqui. Relax, seu pai é consistente. Apenas... Ai! Caralho, que susto. Quem que é essa pessoa aqui? Jogu. Amiga minha. Amiga sua. Um, dois, três e vai. Um, dois, três e vai. 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 Mano, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Vai, começa na esquerda. Um. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Virei trave, virei trave. Cara, agora eu não entendi como é que vai pra mandar o joia, mano. Aonde que manda o joia? Como é que eu faço pra ser tóxico nesse jogo? Tô clicando no boneco. Ah, agora o gameplay mudou. Agora é conteúdo, porra. Agora é entrar, roubar de ângulo, matar o cara e mandar o quê? O famoso. O famoso. Carpa, viu? Que carpa doente, isso é uma baleia. É uma baleia, é, é uma baleia assim. Beleza. Estudou bem, geografia. What? Estudou bem, geografia. What the fuck? O que esse cara tá fazendo aqui, velho? Mano, o que esse Gragas tá fazendo, velho? Vou xingar esse filho da puta, velho. Mano, Darsinho, xinga o Gragas aqui, vai, velho. Eu xingar, obrigado. Mano, eu vou ter que parar pra digitar e xingar esse animal, velho, que pegou minha jungle. Ah, vai se fuder, velho. Que lixo bom, velho. Melhor lixo que eu recebi hoje. O melhor. Esse foi o melhor. O game aqui eu não vou nem trollar, velho. Só por causa desse lixo, velho. Dá vontade de jogar tryhard quando você, porra, recebe um melhor lixo de todos? O cara podia ter dado um lixo de bosta, mas não. O cara deu um lixo... Mano, um lixo é lixo, tá ligado? O lixo ele deu. Sabe pro meu pênis? Ele se chama Ana. Tá de sacanagem, moleque. Quer tomar um bão? Ah, dois minutos, velho. Boa em Tar. Foda-se. Não ligo. Vem tá aí. Vou não ligar mesmo. Quer um confete? Mano, não tô nem aí, velho. Faz o que você quiser, cara. Toma. Ai, filho da... Ai, caralho. Tchutei, mano. Caralho, vocês viram essa gameplay, mano? Eu sequelei, chat. Cara, tu ganhou 6 quilos de massa e 5 centímetros de braço. Tá comendo Big Mac, hein? Isso aí não é músculo não, hein, amigo? É água com músculo. Não, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer as contas. O cara ganhou 6 quilos de massa. Ele começou a treinar em janeiro. Tamo em março. Mas 5 centímetros foi só pro braço dele. Tá pulando treino de perna. Não é possível. Tá soltando pipa, rapaziada. Pimpi, gosto de uma menina que mora do outro lado de São Paulo. Ah, esquece, então. Eu moro na Tiradentes e ela é em Budas Artes. Ah, deu azar. Foda-se, vai pra próxima. O cara foi gostar da menina lá na casa do caralho. Porra, cara, é tão simples. Antes de conhecer a mina, velho, vê onde ela mora primeiro, velho. Fala. Oh, qual o seu nome? Ah, você mora onde? Ah, porra, mora longe em Tchau. Vamos olhar. É tão simples. A Giovana tá sem flash aqui, nível 1. Ah, de cara tá. Por quê? Caralho. Ajuda, ajuda. Óbvio, velho. Nossa, você viu o que que eu dei na Shuriken? Gostoso. Sim, me esque de ver no Twitter. Caralho. Terce, você viu isso? Meu Deus, velho. Foi um milagre. O Adik soltou, aí eu esmitei pra não morrer no reflexo, tá ligado? Ah, olha aí. Pim, pimenta. Ih, vazou. Ai, caralho, é foda. Mas isso aí, o que já se descobriu? Nossa, então não subi de presente, rapaziada. Ajeita a postura. Não tem como, velho. Por que eu vou ajeitar a postura, velho? Essa é a postura que me dá mais pra fora. Ah, mano, olha essa cara ali. O cara jogando em um emulador, não é possível, velho. Ei, o que que acha que vai ficar aí? Ele tá agitado, papai. Ei, velho. Deixa eu pular. Deixa eu pular. Olha o seguinte. Fica aí. Fica aí, pequenininho. Piquenininho. Piquenininho. Tá aí. Que isso? Tá, então fica não fica tão pequeno não, vai. Mano, a tercera ficou mó free. Ninguém cobra, mano. Ai, mano. Ah, eu fui nela, mas só eu. Foi, foi. Foi, ele foi. Olha o master aí. Cobrou aí, ó. Eita. Ai, mano. Dá, dá, meu. Ah! Eu só leio o Timóteo, velho. Abraço. Tem três caras, velho. Agora que eu vi. Nice, Dersinho. Sai, 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 sai. Tá ótimo. Preste, Dersinho. Burro. Vira nele, vira nele. Vira nele, coê. Vira nele, coê. Vai, vai, vai. Ah, ruim. Morreu, morreu. Muito ruim. E que se foda. Que se foda. Pô, ajuda a nós aí. Tô indo, amigão. Pô, o Quark tá dando lixo aqui, velho. Ai. Parei pelo sub. Rissatolê. Rissat... Quê? Rissatolê. Ah! Tá, foi mal. Não selecionei aqui, não. Obrigado, viu? O cara tem que ter dedo pra jogar GZ. Também que todo mundo já nasce com 10, né, velho? Tá na mão. Bora usar o pé. Se eu ganhar mais duas, eu pego o gold, né? Hum, desculpa, mas eu não mereço jogar com prata, né, velho? Esses caras são muito burros, velho. Eu fico imaginando, mano, o Toboco. Alguém sabe me dizer se o Toboco já tá jogando de Ujir? Não tem, né? Não tem Ujir, não tem Sejuani. Eu acho que não tem a Mumu, velho. O Bocão tá jogando do quê? Será, hein, velho? Tem Chaco? Não tem Chaco, velho. O Bocão tá jogando do quê?